Oi! Estamos aqui com o meu amigo Marco. Eu e o Jontinho aqui no estúdio ele, gravando o segundo DVD do Grupo TS, juntinho com o Edmar Leira. Vamos lá vai! Vamos, vamos curtir um pouquinho aqui que ele está refazendo o cavaquinho, vai ficar legal demais. Que música bonita! Presta atenção! Música 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 Música